salve pessoal de todos bem vindos ao canal inscritos ou não inscritos de genar mandar um salve para durga trox 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 por ravoc capitão caipira e o troxa não sei falar o nome dele não se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos hoje nós vamos falar sobre o manto do rato voador que você já deve ter conhecimento deve ter utilizado primeiramente sobre a jogabilidade dele é basicamente vou mostrar duas situações aqui é primeira você pode utilizar ele para ficar uma posição de difícil do cara acertar por exemplo você tem ângulo para acertar mas por exemplo você vai voar para algum lugar que após o povo você consegue você vai ter certeza vai conseguir acertar com precisão e vai dificultar o cara de acertar nesse caso aqui por exemplo eu soltei o povo entendeu no esse bot bot e depois eu me escondi numa posição de dia dificultar ele por exemplo se fosse uma pessoa real e acertar se pode ver que eu tô nem costa não tô no meio tô na beirada se fosse uma arma de dois tiros já ia acertar um inimigo o outro já ia passar entendeu o cara e já tô com arma reflect ou seja acertar e provavelmente ele acertar não acertar com precisão e provavelmente se não acertar sem lugar exato onde eu tô não ia dar o dano total e outra questão aqui é sobre aqui o exemplo você quer acertar e você quer se esconder de novo é por exemplo aqui ó não tinha ângulo aí eu acertei depois que eu acertei vamos aí supor ali que o cara tivesse ficado vivo eu me escondo em uma posição de forçaria ele a voar ou se tivesse espada acertar mas o ataque da espada ali não ia me acertar e sobre as habilidades ali nós temos o cachimbo né mesmo que eu já liberei ele vou trazer nos próximos vídeos o cachimbo e que que acontece pode perguntar é a equipe então joga aqui com a tele transporte com o manto do rato voador olha vai questão de gosto mas eu gostei bastante em vez dessa amoleito teletransporte do manto do rato voador alma do dragão não usa esse negócio não alma do dragão é ruim muito demais pessoal mas isso eu utilizei o manto rato voador como principal termos já desporta como vice e a melhoria é nada melhoria ocupando ela você chega leva 50 avançado ele vai melhorar a velocidade de movimento para você conseguir entendeu tá andando mais sabe aqueles cinco segundos e a atg mais eu uso minha habilidade da minha guilda vou te mostrar ali posteriormente depois curso de up o curso de up do manto rato voador ele segue a mesma linha de 120 120 128 fc ele gasta mais gold gasta mais até fato em cada leve que você for para mostrar até agora que o subtotal para vocês quanto que eu vou gastar o custo total de up vai gastar 200 mil energia de aterfato e referente a ouro você vai gastar e 153 mil de ouro para você tá upando e referente a fc se vai ganhar 4191 de fc no total lembrando que pode ter algum erro que eu fiz esse cálculo manual entendeu talvez eu tenho esquecido um 120 de fc entendeu então porque que eu faço manual nenhuma coisa passada pelo jogo entendeu mas o que eu tudo que eu consegui pegar eu coloquei aqui e para você tá upando pode virar só 120 fc um level sim um leve ou não você ganha fc não é todo leve que você ganha esse no top não leve o final você ganha 1100 e pouco de fc aí essa questão um par distância móvel ajuda distância móvel aquela que você habilidade da guilda é um que a distância de movimento não pessoal fez os testes pode observar e os andando normal ali sem utilizar habilidade e o outro utilizando a mando rato voador se eu tivesse mais um padrão e o para bem mais rápido distância bem mais longe ou seja não afeta pessoal então quem tinha perguntado sobre isso se afetava não afeta mas você tem que upar a distância de movimento para outras situações nem que o patrão de movimento tá bom já deixe processar o like se inscrever no canal para não perder notícia dos próximos vídeos e falou pessoal e aí